Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menina, meu amor Menina, meu amor Escrevei carta e eu já escrevi Manda recado, também já mandei Quero morrer sem você tiver outro Menina, meu amor Menina, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chegamos Pode voltar Boa!